Os vegetarianos são minoria no Brasil. Apenas uma em cada 10 pessoas tira a carne do cardápio. Por isso, dá pra afirmar sim que o churrasco é uma paixão nacional. Fazer churrasco é fácil, mas fazer um bom churrasco, aí já não é tão fácil assim não. Eu mesmo gosto de churrasco, faço churrasco, mas tenho as minhas dúvidas. Eu vou tirar todas elas agora com três chefes de Goiânia e de Brasília que vieram até aqui a minha cidade, Anápolis, pra poder ensinar tudo sobre como fazer um bom churrasco. Com uma estrutura montada em frente ao Parque Ipiranga, esses chefes assadores dispensam frescura. Aqui, a rusticidade é uma regra, a começar da escolha da carne. Se a gente vai fazer um steak, um grelhado, tem a picanha que é muito conhecida por todo mundo, mas existem outros cortes que são excelentes. A fraldinha é um corte muito bom, o contrafilé é um corte excelente. O que a gente chama de shoulder, que é um corte americano, que na verdade é uma parte da paleta bovina, é excelente pra churrasco. O peito bovino, se você for fazendo um cozimento lento, é muito bom, assando ele lentamente. A própria costela, que a gente faz um fogo de chão que fica 8 a 10, 12 horas assando, é muito boa pra isso. Uma vez que a carne foi escolhida, é hora de temperar. Passei um pouquinho de óleo pra poder colar o sal e sal. Aqui a gente tá usando um sal especial, que é um sal temperado com chimichuí, que é um tempero argentino. E é só isso. Agora é só fogo e paciência. Temperar um dia antes tem prejuízo? Naquele churrasco comum, tem prejuízo se você errar no sal. Se passar do sal, aí infelizmente você vai perder sua carne. Vai desidratar? Vai desidratar, vai ficar salgado, não vai prestar. E na hora de assar, são várias as técnicas e tipos de churrasqueira. Como aqui tá tudo muito rústico, os chefes optaram por aquilo que resolve e que dá menos trabalho. Os legumes, as carnes cozidas em baixa coxão, linguiça, tudo que eu quero cozinhar lentamente, eu vou colocar no varal. Principalmente os legumes. Agora ali no chão, você só cobriu com areia e colocou carvão? Areia, carvão e eu vou mantendo o calor aqui. Conforme vai acabando, eu vou acrescentando lenha, carvão, lenha, carvão, bem aos poucos. Aqui eu tenho a parrila, a famosa parrila argentina, onde a gente grelha os steaks, faz as linguiças, faz os hambúrgueres, entendeu? Eu tenho uma parte aqui de cima que a gente chama de descanso, onde eu já tenho a carne pronta, o calor ele só vai manter aqui em cima. Pão com alho, algumas coisas que a gente fez e deixa aqui só pra manter o calor. E aqui onde a brasa é mais forte, eu faço os steaks, eu faço os hambúrgueres. Depois é só saborear o resultado. Os hambúrgueres artesanais, a linguiça feita na hora, a costela que desmancha na boca. É assim que a gente entende a diferença do churrasco para o bom churrasco. Segredo que esse estudante de gastronomia quer aprender para fazer bonito como profissional. Nós chegamos aqui e aprendemos um método que não conhecemos aqui, usado normalmente em casa. E agora que estão começando a chegar aqui no estado de Goiás.